O seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial e eu fui! Horóscopo do dia, horóscopo diário pra você, tudo bem com você, tudo bem aí do outro lado, meu ser de dois, meus cristalzinhos lindos e deliciosos. Eu sou o astrólogo Maicon e vou ler pra você agora o que os astros têm pra falar sobre o seu sigo. Não se esqueça nunca, meu ser de luz, nunca. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, ações conduzem a resultados. Lembre-se disso, que todos têm uma vida abundante, gratidão, gratidão. Deus abençoe os seus dias. Eu queria mandar um abraço para alguns dos nossos leitores. Loiana Bispo Santana Elaine Cristina Cardoso Sandra da Silva Melo Carmen Aparecida de Andrade Salete da Rosa Marja Regina dos Santos Francos Pra vocês, meu ser de luz, gratidão sempre. Bora pra leitura sem enrolação. Se não é inscrito no canal, se inscreva que a leitura aqui é diferenciada e é muito feliz, com certeza você vai adorar. Horóscopo Câncer Através de mensagem, vídeo ou áudio, atenção ao que sai da sua boca. Respire pelo menos umas três vezes antes de falar alguma coisa. Escolha as palavras com cuidado, manera e no ódio. Olha, olha, manera nesse ódio, diesel, meu ser de luz. No final tudo deve correr muito bem, porque você é um ser abençoado. Com a entrada da lua em Ares, Cânceriano, boa parte da sua atenção pode se concentrar em planos para o futuro. E você não vai esconder seu lado ambicioso. Olha que maravilha, Cânceriano. Não só deixe que isso interfira em seus relacionamentos ou nos seus compromissos com amigos e familiares. Você já tem alguém pra chamar de dois? Já tem alguém? Delícia! Mercúrio em Trigo no com Saturno favorece o diálogo com a pessoa amada. E pra você que está solteiro, quem sabe uma nova conquista. Muito beijo na boca e tapa na bunda. Vamos falar aqui, afinidade amorosa para Câncer hoje com Virgem. Com Escorpião, com Câncer e com Aquário. Adoro! Pra você de câncer que está solteiro ou não, né? Vai dar muito beijo na boca hoje com certeza. Se essa leitura fez sentido pra você, curta, compartilha. Se inscreva no canal e não se esqueça. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem ações. Ações conduzem a resultados. Lembre-se disso que todos tenham a vida de abundância. O mês de setembro abençoado. Que suas metas sejam batidas. Que quem você ama, te ama em dobro. Antes de dormir e ao acordar, repita pra você mesmo. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. A chave para o sucesso está dentro de você. Invista no seu autoconhecimento. Faça seu mapa astral. O mapa astral é seu guia para parar de sofrer por questões amorosas, profissionais e financeiras. Faça uso dessa poderosa ferramenta de transformação. Trabalhar seus pontos fortes e fracos no amor. Por isso mesmo, pare de se envolver com pessoas que não te dão valor. Só se conhecendo melhor para poder dar um basta nisso. O que pode te ajudar o mapa astral? Trabalhar sua autoestima. Entender como os astros influenciam na sua vida sentimental. Eliminar as dúvidas com seus relacionamentos. Ter autoconhecimento na área afetiva e sexual. Autoconhecimento para lidar com a diversidade da vida. Compreensão da influência dos astros nas diversas áreas da sua vida. Desenvolvimento da inteligência emocional. Aproveitamento das principais qualidades para ter sucesso. Pare de pagar boleto e não sobrar dinheiro para você. Pare de sofrer no amor. O mapa astral vai te ajudar. R$ 24,90 boleto ou cartão. Vem comigo. Eu interpreto seu mapa astral. Vem comigo. Para tudo você gostou, clica no sininho. Se inscreve no canal. Dá um curtir na gente aí. Por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael. Aquele beijo de abençoado. E eu fui. E eu fui. E eu fui. E eu fui. Legenda por Sônia Ruberti